Como potencializar a venda dos lançamentos da convenção da Jean-Rosé? Você foi pra convenção, voltou com o seu combo de produtos, que a gente teve uma promoção muito bacana lá, e tá com aqueles produtos, e agora, o que eu faço com isso? Vou oferecendo já de qualquer jeito, como que eu faço? Montei uma estratégia aqui bem bacana pra você, vamos lá seguir o passo a passo que tá aqui na minha frente. Quem tava na convenção, tá com o produto na mão já, se foi esperto e aproveitou a oportunidade lá de comprar com uma pontuação diferenciada, foi bem bacana. Então, o primeiro passo é, de preferência, tenha o produto, porque a minha estratégia aqui precisa que o produto esteja com você, tá? Fica muito mais fácil a gente vender quando a gente já tem o produto pra demonstrar. Mas eu gosto muito de fazer, eu invisto o tempo em fazer uma estratégia bem pontual, pra que ela me dê um resultado mais rápido, tá? E o que eu faria aqui, que eu vou recomendar você a fazer, é com base numa estratégia pontual. Primeira coisa, faz uma relação dos seus clientes mais fiéis. Aquelas pessoas que compram de forma recorrente com você. Aquele cliente que já é apaixonado por alguns produtos da empresa, tá? Por quê? Porque você vai entrar em contato com esses clientes e vai falar pra eles sobre o lançamento. E você vai falar algo, mais ou menos, dessa maneira. Oi, fulano, fulana, tudo bem com você? Deixa eu te falar uma coisa, acabei de chegar da convenção de 30 anos da Jango Z, nós tivemos alguns lançamentos incríveis. E daqui a pouco eu vou começar, né, vou abrir aí a venda desses produtos. E eu gostei muito de todos eles, mas você me entende, né? Eu sou consultora dessa marca, então eu tenho uma tendência natural a gostar muito de tudo que ela apresenta. Porque eu já estou envolvida com os produtos, eu estou envolvida com o negócio. Mas você é uma pessoa neutra, você é cliente, mas eu sei que você é uma pessoa exigente, eu sei que você tem muito bom gosto. Você poderia fazer um favor pra mim de experimentar esses lançamentos que estão comigo e me dar a sua opinião sincera sobre eles? Pra mim vai ser muito importante, porque eu selecionei aqui algumas poucas pessoas que eu sei o perfil de consumo que tem, mais exigente, assim. E você está entre elas. Podemos combinar de eu deixar esses produtos com você por 24 horas e você me dar um feedback? Pausa aqui pra explicar essa estratégia. Gente, aqui a gente tem algumas coisas importantes, tá? Primeiro é o gatilho da reciprocidade, né? Quando você mostra pro cliente o quanto ele é importante pra você E aquela visão que você tem dele como uma pessoa que realmente pode ajudá-lo nesse momento pré-venda A ter realmente um feedback da pessoa E isso desperta um gatilho de reciprocidade A pessoa se sente, assim, com vontade de ajudar você Porque você não está oferecendo pra essa pessoa comprar o produto Você está oferecendo pra escutar a opinião dela Sincera do que ela achou, se foi bom, o que foi bom, o que não foi Tá? Então, isso aqui é muito importante Você gera esse gatilho E outra coisa, você faz essa pessoa se sentir bem com relação com ela Ela é uma cliente fiel sua, seus produtos são excelentes Então você não está mentindo Só falando a verdade, ela tem bom gosto Ela é exigente, porque senão ela não compraria os produtos da Jean Rosé Tô mentindo? Os nossos produtos são muito bons, gente Então ela vai se sentir feliz Puxa vida, ele reconhece isso em mim É claro, ela é minha cliente Eu sei a qualidade dos meus produtos Então é claro que ela é uma consumidora exigente de muito bom gosto Mas você vai verbalizar isso e essa pessoa vai ficar contente Então, esse foi um parênteses importante aqui Qual que é essa estratégia? A pessoa topando, você vai levar pra ela os produtos Quais são os produtos? Vamos lá, gente O que a gente teve aí na convenção que veio no nosso combo? E veio quatro de cada Então dá pra gente fazer quatro bagzinhas itinerantes aí Pra levantar a opinião desses clientes, tá? Então a gente teve aqui o lançamento tria de feminino e masculino, tá? Aqui a caixinha tá lacrada, tá bom? Eles abertos são assim, né? Olha que coisa linda, gente A tampa dourada, né? Tem toda uma sofisticação nesse perfume Eu vou fazer vídeo sobre isso depois Mas ele já é um perfume diferenciado Que já atinge um público realmente mais exigente É um perfume autoral, né? Ele não vende nenhuma inspiração É uma formulação, né? Dessa fragrância totalmente inédita O frasco do CML é a coisa mais linda, né, pessoal? Então, por enquanto, a gente tem esse daqui Mas pra pessoa experimentar, tá ótimo, né? Que mais que a gente vai colocar nessa bag? A gente pode colocar aí quatro bags Com os perfumes, né? A gente tem um de cada E agora nós temos a nova embalagem dos nossos cremes dentais Black Action, que tem aí o apelo, né? De fazer o clareamento dos dentes E a Curcumina, que é numa pegada mais natural Pra quem não quer flúor E na minha opinião, esse daqui pra mim é imbatível, né? Deixa eu abrir aqui pra quem não viu, né? Como é que ficou a nova embalagem, gente Um novo preço também muito atraente, né? Olha que graça que ficou Então, a gente ficou aqui Da minha opinião, nós ficamos com um produto muito mais comercial, tá? Então, como vieram quatro de cada no kit Esses aqui você pode colocar em quatro bags E cada kit recebeu o lançamento, né? Também que é a Bruma hidratante corporal E o leave-in masculino, né? Pra finalização de cabelo Esse aqui veio no kit um de cada Então, desses quatro clientes que você escolher O mais top das galáxias Você coloca esses dois aqui também, tá? Porque esse aqui só veio um de cada Na verdade, nós ganhamos ele no nosso kit, tá? Que mais você pode colocar? Veio também no kit Quatro revistas Essa revista, gente Ela tá maravilhosa no sentido de treinamento Tem muita coisa bacana Mas também tem informações, né? Sobre o nosso programa Detox Tem informações sobre os lançamentos Então, aqui O teu cliente Ele já vai encontrar O valor Ele vai ver a embalagem original do produto Você pode até abrir isso aqui na revista pra ele Ele fala assim Ó, essa 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 embalagem da miniatura É esse perfume aqui, tá? E você pode mostrar O do Firmino, né? Que é esse aqui E o masculino Este daqui E aqui também a pessoa já vai ver o preço Do perfume Do perfume 100ml, tá? E aqui tem toda a informação, né? Tem uma reportagem bem bacana Com a Dai aqui Nossa diretora de inovação Falando sobre esse lançamento do perfume Contando um pouco toda a história por trás dele Então, na minha opinião Essa revista tem que estar junto, tá? Que mais que vai estar? Se você é como eu Que tem vários catálogos físicos Pode colocar um catálogo desse aqui junto também E aí você fala Ah, não sei se você viu, né? O catálogo atual Ou se você não tem um físico Não tem problema nenhum Você manda pro WhatsApp pra essa pessoa Quando você deixar esse kit lá pra ela Você já fala pra ela Vou te mandar o catálogo virtual também Não sei se você já viu O novo ciclo que a gente tem Então tá aí o catálogo pra você Beleza, gente? Então esse é o material Que a gente precisa Entregar pra essas pessoas E o que que você vai dizer pra ela? Por que que é importante a opinião dela? Primeira coisa Você vai pedir pra essa pessoa Te mandar o feedback dela Por escrito Não em áudio Por escrito no WhatsApp O que ela achou Os pontos que ela Fala pra ela ficar à vontade, né? Se ela quiser mandar pontos positivos Negativos Não tem problema Mas o que ela achou Pra ela te mandar No WhatsApp Pra ela mandar os pontos positivos Numa mensagem Se tiver alguma crítica Algum ponto negativo Em uma outra mensagem E por que isso, gente? Porque nós vamos usar Esses prints Como prova social Por isso que tem que estar Em duas mensagens diferentes, tá? Apesar que dá pra cortar também ali Dá pra gente editar isso E tá tudo bem, gente Porque nós não vamos Ali Se a pessoa não quiser Que o nome dela apareça A gente não precisa Divulgar o nome da pessoa, tá? Aí você fala pra ela Quando ela te mandar o feedback Nossa, obrigada pelo seu feedback Eu posso usar No meu destaque De provas sociais Ou o que os clientes falam, né? Não sei como é o nome De seu destaque aí Dos depoimentos E se a pessoa falasse Ah, eu tenho vergonha Não, mas eu apago o seu nome Não vai aparecer o seu nome lá Se ela permitir que o nome apareça Melhor, tá, gente? Se não, tudo bem Né? Mas pode Se ela custou muito Você pode pedir Se ela pode fazer uma selfie Segurando, né? O produtinho E mandar pra você E aí você posta Nos stories A fotinho dela Com o depoimento Aqui embaixo Vocês sabem fazer isso? Se vocês não sabem Escreve aqui Que aí conforme for Eu gravo aqui a telinha E ponho pra vocês Mas é bem simples, tá? A gente pode colocar Uma foto nos stories Depois aí a gente Clica naquela carinha Que aparece Vai aparecer lá Um link fotos, né? Um ícone fotos Você clica ali Ele vai puxar Você pode puxar Qualquer outra foto Da sua galeria, tá? E aí você posiciona Ela embaixo Da fotinho Do seu cliente Então imagina A cliente falando O que ela achou Maravilhoso Da curcumina E embaixo Ter o depoimento Dela, né? Por escrito É maravilhoso Se você conseguir Isso, gente Mas aqui é uma ideia Pra você roteirizar Isso com a sua cliente Depois que ela fizer A experiência Você só vai pedir Esses feedbacks Explicar desse jeitinho Quando você for lá Retirar os produtos, tá? Não vai passar Todo esse monte De informação antes Que a pessoa vai se perder Nesse primeiro momento Você só quer Aquela experimenta Os produtos Você vai ficar lá Com 24 horas Os produtos pra ela E pra depois Você saber O que ela achou E O que é importante, gente? Raciocina comigo Vai vir Eu tenho certeza Muitos Muitos Elogios E tudo aquilo Que a pessoa sentiu São os benefícios Práticos Daquele produto Que você Consultor Consultora Vai poder usar Na hora de apresentar Pras pessoas Depois, né? Outras pessoas Pra quem você vai apresentar É muito importante Então assim Alguns clientes Já usaram E eles falam Isso, isso, isso Inclusive, ó Se você é como eu Todo organizado, né? Você pode ter uma pastinha Deixa eu ver Se eu pego rápido Aqui, gente Ó, você pode ter uma pastinha Assim Eu gosto dessas coisas Essa aqui tá vazia, tá? Você pode ter uma pastinha Plástica Com Os depoimentos Impressos, né? Como que eu faço isso? Você printa a imagem Do seu Depoimento que você recebeu Printa Deixa isso salvo No seu computador Não dá pra fazer isso Pelo celular, tá, gente? E depois você abre O documento de Word E vai Inserindo A imagem, né? Você pode Pôr várias Numa folha de sulfite Vários depoimentos E aí você pode Melhorar Você coloca uma foto Do produto E os depoimentos dele Ai, gente É tão legal fazer isso Fala pra mim Se vocês querem Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Lá no canal E mostro Como vocês fazem Esse documento No Word, tá? É bem bacana Aí vocês podem imprimir De vários produtos E colocar numa pasta assim E aí Quando você vai Entregar pro cliente Você mostra pra ele Olha, deixa eu te falar Dá uma olhada O que meus clientes Estão falando desse produto É bom ou não é bom, gente? Escreve aqui nos comentários Não sei fazer isso, Laninha Fala pra mim Eu gravo Esse final de semana Pra vocês Um vídeo Com o passo a passo Disso é bem simples É bem simples de fazer Tá, pessoal Mas eu saberia fazer Só pelo computador Tá? Então se perguntar pra mim Como que eu faço No celular Não sei No celular Você tem ali Os prints Você vai mostrar Mas numa pastinha assim Eu acho que fica mais bacaninha Aí vocês quiserem Eu gravo, tá? Então Vai ser importante O feedback positivo É importante Porque é Argumento de venda Minha gente E por fim Recolher os produtos Pedir o depoimento E aí você vai falar assim Quais são as cinco pessoas Que você acha Que gostariam muito De ficar um dia Com esses produtos Como você ficou Pra fazer essa experiência Pra mim também Ok? Vai pegar essas pessoas E daí você vai dizer Pra essa pessoa Que tá ali com você Que você tá retirando Os produtos com ela Que você vai fazer um pedido Olha, eu vou fazer pedido Da Jean-Rosée No dia tal Gente, não fala assim Amanhã, tá? Dá uns dois dias Ali pra pessoa E você fala pra ela Ó, eu vou fazer pedido Sei lá, faz de conta Que hoje é dia 10 Dia 12 Eu vou fazer o pedido Na Jean-Rosée Você quer já aproveitar E fazer alguma coisa? Pedir alguma coisa? Eu já mandei o catálogo Pra você A pessoa pode falar assim Ai, eu amei esse perfume Eu quero Eu quero um desse Esse aqui a gente já tem, tá gente? Tem o código lá A gente já pode pedir O de 100ml Vai estar liberado A partir da segunda Quinzena de outubro Se não me engano, tá? E aí ela vai poder Pedir o perfume também É... E outras coisas Que ela queira Que estão no catálogo Ah, acho que eu vou aproveitar E pedir o produto X Ou o suplemento Y Que o meu tá acabando Pronto Você já sai dali com o pedido Mas se ela falar assim Ai, eu vou ver Como você deu dois dias Você fala Ai, perfeito Amanhã então eu entro em contato com você Fala assim, entendeu? Ai, eu posso entrar Não Ela fala Amanhã eu entro em contato com você Então pra ver se você vai querer Alguma coisa Pra incluir nesse pedido Gente Esse monte de coisa Que eu falei aqui pra vocês É muito maravilhoso Porque você não vai sair do tiro Pra todo lado Você vai investir um tempo Fazendo essa seleção das pessoas E depois você vai levar Ai, Glorinha Mas eu tô começando agora Nesse negócio Eu ainda não tenho clientes O que eu faço? Eu não tenho os melhores clientes ainda Tô há pouco tempo Parentes Amigos Irmãos da igreja Colegas de curso Vizinhos Não sei Faz a sua lista De possíveis clientes Né? E que E vai E você imagina Quase que você tem um pouquinho mais de intimidade Porque você entendeu Que tem um desdobramento aqui Não é só deixar lá E aí, gostou Ai, gostei Uma delícia E vai embora Não Tem uma estratégia Que você vai seguir Né? Então esse vídeo aqui É pra você ouvir de novo Pra você E Paulo Não sei se dá pra pausar Na hora que assiste Mas ele vai subir no YouTube também Tá? No YouTube Dá pra pausar assim É Aí você vai anotando Se organiza E interage Criatura de Deus Né? Tem o que Comentário Se você tem dúvida Gostou Mas não entendeu alguma coisa Se escreve aqui Nos comentários E eu ajudo você A colocar Essa estratégia Em campo Se gostou Deixa a sua curtida aqui Se você tem equipe Compartilha esse vídeo Com o restante da sua equipe Coloca nos seus grupos E vamos fazer barulho Meu povo Os nossos produtos Novos Né? Os lançamentos Estão maravilhosos E eu tenho certeza Que eles serão Todos campeões De venda Ah, só um porém Gente Se a pessoa amar Que eu acho que vai A bruma A bruma E o living Esse produto Não vai ser vendido Individualmente Por isso que a gente Não fala de venda Com essa pessoa Eu quero saber O que ela achou Desse produto Ela pode falar assim Eu amei essa bruma Eu quero essa Ah, então Essa aqui você vai ter Que esperar um pouquinho Porque ela é uma edição Limitada Que nesse primeiro momento Só estará disponível Nos kits de Natal Mas fica tranquila Que eu te aviso Assim que eu tiver As informações dos kits Eu já passo pra você Entenderam? Tá? Mas me interessa Eu quero saber O que ela achou Do produto Porque na hora Que você for vender Kit de Natal Você vai ter feedback De quem usou o living E de quem usou a bruma Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado Um beijo no seu coração E até o nosso próximo vídeo Cheio de dicas